Opa, e aí seus lindos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez pessoal, eu tô aqui pra comentar e mostrar umas artes conceituais de Resident Evil Tanto do Resident Evil 7 quanto do Resident Evil 8 Village Eu comprei aqui o pacote Trauma de Resident Evil Village E veio umas artes conceituais muito legais, cara, que eu tô afim de mostrar aqui pra vocês E cara, isso reforça o que eu falo Às vezes, as coisas que a Capcom descarta é muito melhor do que o material final Mas vamos começar aqui Artes conceituais, tragédia de Ethan Winters E pessoal, eu vou falar aqui de uma vez, pra vocês reclamarem Cara, eu vou ler que nem um analfabeto, tá bom? Tipo, eu sei ler, cara Porém, quando eu tô lendo com outras pessoas, eu leio que nem um analfabeto, tá? É, eu não sei o que acontece Acontece aí, eu tô falando que nem um analfabeto já Mas enfim, continuando aqui Aqui as imagens dos personagens Comentários de diretor de arte No design original Não, no design do Resident Evil 7 Alguns personagens tinham modelos alternativos Ou que nem apareceram na versão final do jogo Como o cão A ideia inicial é que o Chris fosse um homem de meia-idade Legal que o meu analfabetismo é tão grande Que eu até disse uma palavra que não existe Enfim O Peter Aqui Mano, tipo É Qual o nome do cara lá do CR Gators? Sei lá O cara lá que tava fazendo O principal lá, tá? Cara, o nome do Do cara que emprestou o rosto pra fazer ele O nome dele é Peter Fabiano E aqui o nome dele tá Peter Que é muito legal isso, né? Manuel Andre Qual que é o nome do nosso personagem que a gente encontrou a minha, mano? Nas fitas? Eu não lembro o nome do cara, mano Clancy É o Clancy, mano Provavelmente esse chapérezinho aqui é o Clancy É o Clancy Perdão É o Clancy Só que aqui ele tá com o nome de Manuel A Mia O Ethan Alan Douglas Não faço ideia quem seria esse velho O Dave Dave Anderson O policial lá O Doginho, mano Sério, eu fiquei muito triste Desde eu não ter colocado o Doginho, mano Seria muito foda, cara Aqui Evelyn Seria legal se a Evelyn também ficasse com um ursinho Uma bonequinha Não sei o que porra é essa Acho que é um ursinho Não sei Seria legal se ela ficasse com um no jogo, né? O Moldet Mofado, né? Bem diferente aqui O Chris Velhinho, mano Ainda bem que eles não colocaram o Chris velhinho, né? Margaret Annabelle Que nesse caso aqui É a Zoe, né? O Kevin Que é o Lucas Meg Que é a Margaret E o Jack Jack Baker Tá? Legal Tá? Aqui Mano Eu fiquei bom Porque o Ethan Tá muito bonito, mano Tipo Porque o Ethan Eu sei lá Convenhamos Que ele parece ser um pouco feio, né? Nada contra, né? Pessoas feias existem, né? Quem disse que pessoa feia Não pode ser protagonista Mas sei lá Aqui ele tá bem bonitão, mano E aqui Eu acho que é ele também, né? Bem diferente Bom Vamos ver aqui Comentários do diretor de arte Rascunhos iniciais de Ethan e Mia De quando ainda eram Tá, perdão Rascunhos iniciais de Ethan e Mia De quando ainda não eram Pra eles serem casados E sim estranhos Ethan era pra investigar a Mia Não O Ethan era pra ser um investigador E a Mia era pra ser uma pessoa desaparecida Beleza É, eu vou ser Vai ser essa leitura porco o vídeo todo, tá? Eu já vou avisar Mano, cara Eu achei isso aqui muito legal, cara E seria muito foda Se eles tivessem Adicionado isso no jogo Porque, tipo assim É Cara, o que eu ia fazer Nesse caso? Eu ia mescar os dois Tanto do jogo Quanto dessa arte Ou seja O Ethan e a Mia seriam casados E o Ethan seria um investigador Nisso A Mia ia sumir, né? Ia mandar a carta Um e-mail lá pra ele E o Ethan ia lá investigar O que faz mais sentido, né? Afinal, o cara é um investigador Ele ia lá, né? Tipo um policial Porém, tipo Isso no jogo não faz muito sentido Porque o Ethan Ele não usou bosta Ele não usou ninguém E ele vai investigar a Mia Tipo, a Mia Depois de uns 10 anos Mentira, 3 anos Depois de uns 3 anos A Mia manda um e-mail pra ele Ele vai lá Pra puta que pariu No meio do mato Procurar uma mulher Que supostamente tá morta Então isso é meio idiota, né? É meio idiota Então, sei lá Eu mesclaria isso E o Ethan na versão final Seria um investigador Tá, continuando aqui Vamos ler a coisinha Foto da família Baker Quando planejávamos essa foto Quando Foto da família Baker Quando planejávamos essa foto Ah, tá A senhora e a garotinha Iam ser personagens distintas Cara Seria muito bom Se fosse, cara Sério Seria muito bom Se a Evelyn E essa véia Fosse personagens diferentes Seria muito legal Tipo, porque seria bem legal Tipo Tá Ter mais um membro da família Sabe? Seria bem legal Inclusive tem a carta Não, acho que é aquela da Margaret Mas enfim Seria bem legal Tipo, a mutação final Ia ficar com Com a Evelyn, né E eles Arranjassem outra mutação Pra véinha aí, mano Seria bem legal Tipo, ficou legal também Eles terem misturado as duas Ficou bem interessante Mas também seria legal Se fossem duas personagens O cachorrinho, né Mano, seria muito legal Se tivesse um cachorro infectado Seria muito legal mesmo Aqui Mano, essa arte aqui Eu acho muito foda, cara Tá, esse aqui é o Jack Vou dar uma bisolhada aqui Rapidinho Antes de ler, tá O doguinho Mano, seria muito legal Se a primeira aparição do doguinho Fosse com um braço na mão, mano Ó, um braço na mão Um braço na boca, mano Seria muito legal Tá Vamos ler aqui Os rascunhos iniciais da família Baker Traziam uma série de personagens bizarros Um pai violento Uma mãe feita de insetos Um irmão caçador de peles E era uma irmã Praticamente invisível Gêmeos mais novos E uma avó louca Muito legal, mano Aqui Outros rascunhos dos Bakers Associavam cada membro da família A uma cor Jack é amarelo Margaret roxo Lucas azul Zoe vermelho Vermelho? Mas ela não tá de vermelho aqui Mas enfim Ah, mano Seria legal se tivesse esse negócio Assim no pescoço da Margaret Mas eles meio que colocaram isso No Jack Lá na última mutação dele Do pântano Beleza Rascunhos da Evelyn Do Chris Do Dave E o garoto do meio Remy Era pra ser o caçula dos Bakers Mas foi cortado Evelyn acabou tomando o lugar dele Mano Olha o olhar sinistro desse moleque Mano Eu espero que eles aproveitem esse moleque Tipo Cara Uma coisa que eu queria muito ver No Resident Evil Village Que infelizmente foi pra um caminho Completamente diferente Eu queria ver Mais armas biológicas Da série Da série Tipo A Evelyn É a série E Eu queria ver as outras séries De armas biológicas Por mais que elas sejam Defeituosas Ou Mais fracas Do que a Evelyn Não importa Eu queria ver elas Mano Eu queria ver elas Eu queria enfrentar elas Seria muito legal Cara Muito legal mesmo Tipo A única série que a gente vê Além da Evelyn É a série D Porém a gente só vê o corpo dela A gente não vê mais nada Essas imagens aqui Mano São muito foda Jack todo cagado E nós focamos nos óculos do Jack No estágio inicial Do desenvolvimento do personagem A imagem da direita E a luta com a motosserra A esquerda Temos um design Do Jack mutante Mais próximo Do resultado final Ele foi alterado De modo que o jogador Pudesse Identificar as fraquezas Com mais facilidade Ou seja Coisas brilhantes Pulsantes No meio do personagem É isso A imagem da direita É um design Do colega da minha O Alan Antes de ler isso aqui Eu pensava Que esse aqui Era o Alan Mas não era o Jack Cara Seria muito legal Seria muito legal Se o Alan Sofresse uma mutação E a gente enfrentasse Lá no navio Tipo Depois Tipo Não É Antes Antes não Depois Dos três anos Que se passaram A gente chegasse lá E Sei lá Os Bakers Tivessem encontrado Ele todo mutado Lá Que tivessem prendido Ou simplesmente Esqueceram ele lá E deixaram lá Pra lá E aí Tivessem lá Mutante Vagando pelos destroços Do navio E a gente enfrentasse Ele em algum momento Cara E cara Esse visual aqui Do Jack Eu achei bem mais legal Do que o final O final é legal Mas esse aqui Eu achei mais legal Essa aqui Da 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 Margot Bem legal também Mas eu prefiro O final dela Uma ideia Pra forma mutante Da Margot A princípio Nós pensamos Em um design Estilo Dos primeiros Relentivos Com vários Órgãos E amostra Mas acabamos Optando por um design Novo Pra dar uma variada Sim Esse visual É legal Mas O final Ficou mais bacana Esse aqui O visual Da Evelyn Não tem muito O que falar Design Ainda fala Final da Evelyn Lá 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 Cara Ela É só Ficando mutação Mano Isso aqui É bem legal Primeiro Primeiro tem Essa imagem Aqui Aqui Tipo é um pouco Diferente Né Cara Se a gente olhar Aqui A mutação Dela Era um pouco Diferente Aí tinha Esse trem Na boca Aqui Também Que não Tem na Versão Final Tá Rascunhos Da forma Final Da Evelyn Na forma Da velhinha Se transforma Se transforma Num monstro Gigante Que absorve O corpo Dela Mano Olha Essa imagem Aqui Do mofado Mano Tipo Eu gosto De eu Vizer O final Dos mofados Mas cara Eu gostaria Muito Que eles Tivessem Usado Esse aqui No lugar Mano Ou pelo menos Não Por exemplo Seria legal O seguinte Tivesse A versão Final Que foi Pro jogo E tivesse Essa aqui Essa aqui Seria Meio que Uma Uma Um variante Do mofado Enquanto ele Tá se transformando Em mofado Né Tipo De corpo Humano Pra mofado Aí depois Teria Outro variante Dele Completo Que é a Versão Final Ou seja Teria Mais um Mais um Variante Meio que Mais com Características Humanas Deu pra entender Que eu quis Falar Né Tipo Teria Uma Uma Variante Dos mofados É Deida Se transformando Ainda Ou seja Teria mais Características Humanas Seria muito Legal Cara Que pena Que eles não Colocar Que pena Mesmo Os maiores Antagonistas É a Família Baker Por isso Design Dos Multos Comum Dos Mofados Estavam Entre os Mais Difíceis Eles Tinham Que Chamar Atenção Sem Ofuscar Os Bakers Os Breakers Ficaram Realistas Graças A Lá 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 Tá Bom Os Morfados Que Eles Morfados Roubassem Atenção Cara Ou seja Esnerfaram Os Morfados De Propósito Cara Tipo A versão Final É legal Mas Poderia Ter Ficado Bem Melhor Morfado De Quatro Olha Morfado De Quatro Desai Do Morfado De Quatro Pernas O Nome Morfado Vem Do Morf E Transformado Jura Meu Deus Nós Queríamos Que Os Nomes Dos Inimigos De Orden De Volsad Fossem Algo Que A Própria Família Baker Pudesse Ter Inventado Isso Aqui É Muito Legal Também Cara Ó Isso Aqui É Um Morfado Gordão Né Mas Isso Aqui É Mais Ó Isso Aqui É Como Eles Transformavam As Pessoas Em Morfados Trancar Prendia A pessoa Lá No Coisa Tacava Um Morfo E Sai Assim Agora Vamos Ler E Vai Falar Basicamente Desai Do Morfado Obeso No Canto Inferior Direito Vê Se Como Surgem Os Morfados Em Jaulas Cobertas De Morf As Vítimas Se Transformavam Depois De Dois Ou Três Dias Mano Que Pena Que Não Tem Isso No Jogo Cara Seria Muito Legal Mostrando Né O Sei Lá Que A gente Chegar Tipo Tem Uma Área Cheia De Banheira Lá Mas Seria Legal Se Estivesse Com Essa Grade E Que A gente Vesse O Morfado Saindo De Lá Ou Se A gente Tivesse Um Corpo Lá Sendo Transformado Em Morfado Né Tipo A gente Contasse O Corpo De Uma Pessoa Sofrendo Mutação Que A gente Encontrasse Um Morfado Lá Saindo Também Isso É Legal Tipo No Início Na Ida A gente Encontra Um Corpo Sofrendo Mutação E Na Volta Desse Sofriu Mutação E Sai Para Atacar Gente Isso É Muito Legal Cara Que Pena Tipo Tem Essas É Como Eu Acabei de Falar o nome Dessa Porcada Disso Aqui Dessa Porra Que Eu Esqueci O nome É Eu Esqueci Cara Tipo Tem Banheira Banheira Tipo Tem As Banheiras Lá Né Mas Não É Exatamente Assim Tipo Não Tem Nenhum Documento Falando Que Coloca As Pessoas Lá Para Se Transformar Em Morfado Não Tem Essas Grades Poderia Seria Muito Legal Muito Legal Mesmo Que Tipo Tivesse Mostrasse Essas Grades Os Corpos Morfados Saindo De Lá E Também Um Filler Falando Sobre Como Ele Transforma As Pessoas Então Tá Vendo Pessoal Tem Muita Coisa Interessante Que Sinceramente Eu Não Sei Por Que Que Eles Tiram Do Jogo Tipo Coisa Simples Porém Que Fazia Uma Diferença Grande Porque Mano Os Detalhes São Os Detalhes Que Fazem As Coisas Serem Detalhadas Aqui Tem Os Negócios Como Eu Disse A 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 Tal Porém Bem Menor Tipo Não Assim Com As Grades Jogando Morros Lá Dentro E Os Bichos Saindo Pelo menos Eu Não Me Lembro De Nenhum Morfado Saindo De Dentro Do Coisa O Momento Que Nascem Os Morfados Isso Aqui É Bem Legal Cara Rascunhos De Uma Criatura Morfada Partida Em Pão Machado Essa Seria Versão Feminina Com Tentáculos Que Lembram Um Cabelo Embaixo Do Cabelo Havia Um Órgulo Em Forma De Boca Que Se Estende Ataca No Inicio Do Desenvolvimento Tinha Uns Planos De Fazer Uma Arma Anticorpos Que Seria Bem Eficiente Contra Os Morfados Mano Esse Inimigo É Bem Legal Isso Podiam Ter Mantido Cara Podiam Mesmo Ter Mantido Tipo Esse Seria Legal Se Têm Colocado Lá Na Campanha Do Chris Né Na DLC Porque Tem Os Morfados Brancos E Aparece Que Essa É Branca Né Ia Ser Branca Mesmo Então Colocados Como Uma Versão Feminina Cara E Usassem Particularmente Essa Parte Aqui Mas Meio Que Reaproveitaram Mudando Alguma Coisa E Fizeram Um Morfado Branco Né Mas Seria Legal Se Tivesse Então Tá Aqui Né Se Se Quiserem Ler Dá Uma Lidinha Aí As Aranhas Aí No 7 Tem Aranha E No 2 No 3 Não Tem Né Capo Com Vagabundo Enfim Que Esse É O Cenário Não Tô Afim De Ler Mas Vou Mostrar Para Vocês Caso Vocês Querem Ler Vocês Dê Uma Pausinha E Lê Se Que Vocês Quiserem Eu Tô Mais Afim De Ver As Coisas Dos Inimigos E Tal Mano Que Monstro Será Que Eles Faziam Aqui Cuidavam Sei Lá É Criava Mano Seria Muito Legal Se Tivesse Mano Tá Vendo Coisas Muito Legais Que A Capcom Não Bota Para Frente Mano É Tempo Capcom O Negócio É Tempo Vocês Estão Sem Tempo Mano Pode Demora Uns 5 10 Anos Para Fazer O Jogo Mas Tempo O Tempo Hóspede Hóspedes 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 que pelo menos nessa loucura de lá pra puta que pariu né no meio do mato pelo menos ele teve a noção de levar uma lanterna né pelo menos isso né então sei lá mas seria legal se ele pegasse aqui também acho que você tá da cena lá me arrastejando que nem a mina do filme a morte do demônio muito bom assim me recomendo Ah, então esse é o significado dessa combaça Legal, mano Arte conceitual preliminar da casa principal O que é isso aqui? É só uma pintura qualquer Não, não, não Agora acho que só vai mostrar o cenário mesmo Tá uma mostrada rápida aqui então Pra não demorar muito Aqui a Zoe No começo, o quarto da Zoe não seria no trailer Mas na casa principal Onde o Ethan a resgataria A Sarah teria um tema meio folclore da Louisiana A minha não, a Zoe Toda cheia das Dorgas Antes a casa velha dos Beikers Ficava na terra Mas foi inundada pro furacão Fechada Podemos ver bonecas nestásticas conceitual da casa velha Vejamos objetos tipicamente infantis por toda a casa Pois era nela que ficava a corte da Evelyn Acho que essa história da magra de comutação Os membros dela se retalcem de maneira bizarra Enquanto ela perseguida Opa As bonecas são diferentes Das que dá pra encontrar na entrada da casa velha São baseadas nos mofados Ah bom Evelyn amplia ainda mais A família com o mofo Um design temporário do cômodo Atrás do quarto infantil Onde uma boneca Em tamanho real Fica sentada no lugar da Evelyn E o cara Eu vi muita gente falando Que Ah cara Aquilo é uma boneca Não mano Não é uma boneca O que era pra ser uma boneca? Era Mas isso foi descartado Inclusive ó Desenho final do Aposento contigo Desenho final do aposento Contigo Ou não sei o que Antigo Eu não sei o que porra É o quarto infantil Onde se encontra o corpo Da série D Tá Então sim Aquilo é um corpo É a arma biológica série D Tá Aquilo não é uma boneca Tanto no jogo Quanto aqui afirma Que a versão final É o corpo da série D Tá pessoal Eu vi muita gente falando Que é uma boneca Não é uma boneca não Aqui Isso é legal Se fosse em mãos De verdade Malfada Acho que é legal Acho conceitual Do embate cortado Comia e itens Escapando Embate Embate meu cortado Comia e itens Escapando de barco A ideia É que a luta Com o Jack Ocorresse Nas águas Lamacentas Cara Seria muito legal Seria legal Apesar que a luta Lá no negócio Também é muito legal Mas seria legal Se tivesse um monstro Que aparecesse na água Seria legal Se fosse o Alan Seria legal o seguinte Se o Alan Atacasse a gente Né Aí Que é tipo Levasse a gente lá Atacasse a gente Pé do navio Aí a gente acordasse E achasse ele Vagando lá Pelo navio Isso é legal Isso é interessante Apesar que a Evelyn Atacando a gente Também é legal Aqui A rostraga do naufrágio Do navio Que a Evelyn Para ajudou Com os poderes Com os poderes A Luziano Tinha acertouro de gás Que nós vamos lá O objetivo do naufrágio Ao fim do jogo Era renovar O medo dos jogadores Mudando o ritmo Das lutas Empolgantes E quebra as cabeças Da casa Baker Cara O visual O conceito O cenário Do navio É muito legal Porém É chato pra caralho Sério O visual é legal O conceito é legal Mas o navio Acho que é a parte Mais chata do jogo Cara Eu acho que muita gente Concorda comigo Apesar de ser muito Foda visualmente É bem chatinho Atacando se trata O item preso no morro Com o Evelyn No naufrágio Acho que o conceito A mina O lavou com frente Lava o atalho Do Lucas Como é uma mina De sal O país São brancas Mano Essa cena Podia ter Tipo Poderia ter Uma cena Igual Isso aqui Um cenário Porque isso aqui Ficou muito foda Eles não levou Pra frente Atacando se trata É muito legal Se tivesse uma cena Assim A Evelyn Parada E Sai no mofo Desse jeitinho Aqui Muito foda Mano O Ethan Cabeludo Bonito Mano Isso é uma coisa Que eles deviam ter deixado Tipo O visual final Do Ethan É foda Mas mano Seria muito Muito Uma foda Se ele tivesse Com cabelo Eu acho que ele Tá com uma barbichinha Aqui também Seria muito legal Que pena Que eles não Deixar ele cabeludo Conceito Do Ethan No começo Do desenvolvimento Do Village Ele tinha uma mochila Como inventário Em vez de uma maleta E cara Seria mil vezes Melhor Se tivesse colocado Uma mochila Tá Seria bem melhor Onde que ele leva Essa maleta Na bunda Beleza É um jogo Seria legal Se visualmente Desse pra ver E lá Andando com a Principalmente agora Que vão lançar O modo em terceira pessoa Seria muito legal Ver o Ethan Com a mochila Nas costas E tal O cabelo Mais comprido Seria muito legal O que vocês acham Pessoal Eu gostaria Que sim Tivesse trocado A maleta Por essa mochila Eu gostaria Mano Uma coisa muito Muito foda Que eles descartaram Só Deus Sabe por que Que não faz sentido Nenhum Ela te cancistou Da Mia Lendo um livro Infantil Nos rascunhos Ela ainda se recuperava Dos eventos Do Red Bull 7 E usava a cadeira De rodas Cara Eles poderiam Eles deveriam Ter colocado A Mia De cadeira De rodas Porque no jogo Anterior A Mia Sobe mutação Por 3 anos A gente Espanca Ela A gente Fura o crânio Dela Com o machado A gente Atira Nela Faz o caralho Com ela E cara Eles tiram O mofo Dela Tipo Fazam o tratamento Dela Lá E ela Fica de boa Cara Sério Seria muito Bom Se ela Tivesse Ficado Na cadeira De rodas Como consequência Por ter tirado O mofo E de tudo Que ela Viveu Naquela época Seria uma Consequência Muito Foda Sério Mesmo Porque O único Que teve Uma consequência Foda Foi o Ethan Mas a Mia Ficou de boa Seria muito Legal Cara Não tem motivo Nenhum Para ter tirado Isso A Mia Literalmente Não precisa Das pernas Dela No jogo Tipo Lá Ela Que era a cena Inicial E podia Simplesmente Colocar De cadeira De rodas Fazendo A comida Simples Assim Simples Assim Cara Tipo E no final Era só O Chris Pegar Ela E sair Correndo Com ela No braço Simples Assim Ela não Precisava De pernas No jogo Então Ela podia Ter ficado Na cadeira De rodas Isso É muito Legal Nos planos Iniciais Uma pessoa Misteriosa De Márcia A Salvava Ethan Seria Ada Wong Investigando O Viarejo Mas Tivemos Que Abandonar A ideia Por situações Conflitantes Cara Eu conseguia Fazer isso Funcionar Perfeitamente Porque Eu sou Um gênio Tá Convenha Não Mas Mas Seria Muito Legal Sabe Uma coisa Que eu Imaginaria Só que Eu não Vou contar Agora Conto Depois Rasconde Rasconde Um conceito Um conceito Preliminar Da Dimitrescu O conceito Era uma Vampira Sedutora Com Poder Portador Que? Podadores Gigantes Seria Interessante Seria Interessante Não seria Ruinão Acho Um conceitual O preliminar Dos Benevento Baseado Na ideia De uma Família De fantasmas Tipo Seria Um Fantasma A ideia Da casa Sempre Foi Um edifício Único Diante De uma Cachoeira Imensa A família Seria Composta De Pares Que? Margerimos E não Sei Que Isso Eu Não Sei Perdão E Crianças Com Máscaras Estranhas Também Temos Uma Foto Da Esposa Que Se Jogou Na Cachoeira Por Conta De Um Incidente Trágico No Passado Tirando O Fato De Ser Fantasma Ela É Bem Legal Comentário Diretor Um Rascunho Do Monstro Moriel Moro É Tão Fé Chama De Moriel Sempre Foi Para Ser Sempre Foi Para Sempre Foi Para Ele Ser Uma Sereia Repulsiva Um Sereio Repulsivo Embora O Design Não Tenha Mudado Muito O Parasita Nas Costas Antes Seria Uma Menina Por Quem Ele Outro Era Foi Apaixonado Também Se Vê Aqui O Virarejo Inundado Um Rascunho Impleminado Dos Lobisomens Planejávamos Uma Cena Em que Os Jovens Do Virarejo Bebiam O Cálice E Se Transformavam Mas Ela Acabou Sendo Cortada Mano Seria Legal Também Se Tivesse Seria Bem Legal Imagina Mano A gente Ver Criança Tipo A gente Enfrentar Criança No Jogo Seria Muito Foda Beleza Que a Ideia Da Tipo Eu Trocaria Sabe Que Tipo Não Apesar Que Dava Para Colocar Os Dois Cara Tipo É Porque Antes Da 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 Miranda Contaminar As Pessoas Com O Cadô Ela Tava Contaminando Com Mutamisseto Mesmo Então Seria Legal Ver Alguém Beber O Mutamisseto Se Transformando Tipo Aí Teríamos Meio Que Dois Tipos De Inmigos Contaminados Pela Mutamisseto E Pelo Cadô Isso Também É Bem Legal Uma Arte Um Rascolme Preliminado Da Família Do Heisenberg Uma Grande Diferença É Que Heisenberg Seria Um Gêmeo E A Mãe Seria Cobarde De Experimentos Cerebrais Cara Eles Poderiam Ter Mantido Isso Da Mãe Dele Ser Cobarde De Experimentos Seria Muito Legal Muito Legal Mesmo Esse Aqui Também Interessante O Pai Do Heisenberg Seria O Líder Do Virarejo A Luta Do Jugo Contra O Chefe Com Mutação Mecânica Seria Inicialmente Com Ele Seria Melhor Com Estragar O Heisenberg Transform Em Transformer Beleza Esse Podiam Delejar O Rascun Preliminar Do Líder Religioso Do Virarejo Antes De Termos Bolado A Miranda Ele Se Transformaria Em Um O Diacônico Mas Passaríamos Dessa Idade Da Luta Para Dimitrisco Cara O Eu Faria Aqui Tipo Ele Seria O Líder Religioso Tipo Seria O Padre Vamos Dizer Assim Do Virarejo E Tipo A Dimitrisco Não Perdão A Miranda Seria Meio Que Como Uma Divindade Uma Profeta Tipo Assim E Ele Seria Tipo A Existência Da Dimitrisco Perdão Da Miranda Não Excluiria A existência Desse Cara Porque Meio Que Seria Um Pastor Um Padre Sei Lá Coisa Do Tipo Um Líder Religioso Né Que Ficava Em Deus Na Miranda Então Podia Ter Aí Eles Colocavam Esse Visual Aqui Para Ele E Perdão Pessoal E A Dimitrisco Ela Ficava Com A Forma Humanoide Porque Né O Duque Conceito Preliminado Duque Comerciante Desde O Princípio Pensavam Nele Sendo Um Personagem Bem Grande O Pacaman O Duque É Comerciante Em Glutão Nos Planos Preliminares Ele Seria Um Quinto Lorde Em Resident Vos 7 Usamos Uma Tecna De Análise De Fotos Para Projetar Os Personagem Mais Um Village Quisermos Ser Mais Criativos Experimentamos Conceitos Que andam Lá Tá Esses Que eu Acha Menos Interessante Eu Não Vou Ler Cara Isso Que Responde Também Podia Ter Mantido Mano Desde Desenvolvimento Terminar Usamos A mesma Jogabilidade Do Reset Ou seja A mesma Caixa De Itens No Entanto Com Basado Projeto Resolvemos Deixar O Jogo Mais Parecido Com Resident World 4 Tiramos A Caixa Cara Sei Lá Eu Gostava Da Caixa Mano Acho Que Eles Devia Ter Tirado Tipo Assim Ou Eles Mantiveram Eles Mantivessem A Caixa Ou A Mochila Tá Mas Eu Acho Que Eu Ia Pra Mochila Cara Tipo Seria Legal Tipo Eu Gosto Da Caixa Do Reset Tipo Só Que Aqui Ia Ficar Mais Um Baú De Uma Caixa Tipo Baú Não É Uma Mala Seria Legal Seria Legal Mas Se Fosse Para Escolher Eu Escolheria Mochila Acho Conceituar Priminar As ideias Iniciais Envolviam Alterar Entre Dias Atuais No Viarejo E O Passado Medieval Cara Mano Resident Evil Medieval Cara Cês Iam Gostar Pessoal Cara Dá Uma Curiosidade Mas Seria Um Pouco Estranho Também Mas Dá Uma Curiosidade Cara Dá Uma Curiosidade Saber Como É Muita Gente Pensou Que Poderia Ser Essa DLC Passando Nos Tempos Antigos Mas Preferiam Colocar A DLC Da X Da Rose Aqui Design Imprimados Abrigos Que Tinha Uma Câmera Com Um Ponto De Salvamento Em vez De Uma Máquina De Escrever Mano Isso Aqui É Muito Legal Cara Isso É Interessante Mano Cara Seria Interessante Se a Capcom Ela Colocasse Isso Em Outro Resident Evil Cara Que Que Cês Acha Seria Muito Legal Mano Eu Achei Interessante Cara Eu Acho Seria Interessante A Capcom Colocar Outros Itens Como Negócio De Salvamento Inicialmente Foi As Máquinas Escrever No Resident Evil 7 Voltou Aquelas Fitas No 8 Voltou Com A Máquina De Escrever Mas Seria Legal Se Com Os Jogos Colocasse Outras Máquinas Outras Coisas Para Colocar Como Negócio De Salvamento Seria Muito Interessante A sequência Primeira Do Coisa Do Véi Matando O povo Do Véi Se Transformando Em Licano Sequência Da Primeira Aparição Do Licano Queremos Uma Imagem Salvagem Animalesca Ao Contrário Dos Zumbis E Ganados Dos Jogos Anteriores Zumbis E Granados Ganados Anteriores Zumbis E Ganados Não É A Mesma Coisa São Bichos Com Pagando Diferente Mas Na Vida Real Tá Bom Beleza No Nosso Mundo Os Ganados Podem Ser Considerados Zumbis Mas No Universo De Resident Evil Os Criadores De Resident Evil Consideram Zumbis Zumbis E Ganados Ganados São Diferentes Ganados Não É Zumbi J Ava Não É Zumbi Imagine Não É Zumbi É Isso Perdão Por Eu Ter Me Coisado Um Pobre Sequência Do Jigamento Do Itam Com Todos Os Lords Nesse Momento Do Desenvolvimento Ainda Era Uma Velha Seguida Pelos Quatro Lords Cara Esse Negócio Da Velha Eles Podiam Ter Muito Tirado Isso Tipo Mano Tipo Basicamente É O Mesmo Pot Twist Do Resident Evil 7 Que Depois Descobre Que A Virgão Principal Que A Miranda Mano Tipo Eu Achei Uma Bosta Cara Sério Isso Foi Uma Grande Bosta Sério Sério Mesmo Da Miranda Tipo Tanto Esse Poder Da Miranda Poder Se Transformar Em Merda Também Foi Bem Exagerado E Também Isso De Ela Ser A Velha Não Porque Ser Exagerado Sim Porque É A Mesmo Plot Do Reset Cara Gostei Eu Eu Falar Um Negócio Que Eu Esqueci O Que Eu I Falar Jesus Cristo Na Verdade Cara Pra Min É A Miranda Nem Teria Esse Poder De Se Transformar Tá Pra Min No Início Tipo Eu Fale Assim A Miranda Encontrou O It A Rose Lá E Ela Contaminou A A Mia Deu Um Jeito De Contaminar A Mia Lá Pra Controlar Ela E Trazer Fazer Ela Matar O It E Trazer A Rose Pra Ela Né Mas Aí De Alguma Forma O Cruz Ia Chegar Lá Ia Ver Que O Mega Miss Ia Ter Cura Ia Matar A Mia Mesmo Ou seja A Mia Ia Morrer É Isso Tá Um Ponto Da Trama Preliminar Era Fazer A Ada Disfarçada Com A Máscara Ajudar Ethan Escapar Do Julgamento Cara Seria Interessante Cara Isso Aqui Sabe Que Isso Me Lembrou Isso Me Lembrou Em Devil May Cry 4 Quando Dante Chega Matando O Velho Lá Cara Isso Aqui Seria Um Bilhão De Vezes Melhor Cara A Seqüência Mostra O Final Da Cena Do Jogamento E Além Dos Experimentos Da Miranda A Princípio Miranda Seria Uma Pesquisadora Investigando As Criaturas Do Virarejo Cara Isso Seria Mil Vezes Melhor Do Que A Mulher Que Viveu Uns Dois Mil Lá Seria O Lugar Da Origem Do Mutamisseto Ou seja Seria O Megamisseto Porém Megamisseto Ele Não Seria Um Feto Gigante Feito De Morfo Porque Supostamente O Megamisseto É Algo Natural E Convenhamos Não Dá Para Engolir Não Dá Para Tancar Com Aquela Bosta Da Megamisseto Que É Um Feto Gigante De Tu Foi Um Bicho Criado Pela Natureza Convenhamos Então O Que Eu Ia Ter Um Morfo Jogado No Chão Esse Morfo Teria Umas Características Mutagênicas Nada Muito Absurdo Mas Com Potencial A Conexões Iam Encontrar Esse Morfo Iam Fazer Estudos Com As Armas Biológicas Das Outras Séries Lá E Tal E A Miranda Seria Uma Pesquisadora Que Estaria Lá Pesquisando Megamisseto Morfo E Tal Tipo Teria Uma Base Da Connections Aqui Foi Aqui Que Ela Começou Tudo O Negócio Do Morfo Aí Cara Tipo Teve Uma História Que Tipo Essa Mulher Ela Teria Sim Uma Filha E Essa Filha Teria Morrido No Passado E Que Ela Pesquisando E Estudando Megamisseto Ela Descobriria Isso Do Megamisseto Poder Assimilar As Coisas Que Tiveram Contato Com Ela Então Pessoal Ela Ia Enlouquecer Com O Tempo E Ia Tentar Usar O Megamisseto Para Ressuscitar A Filha Dela Então Nesse Negócio Ela Se Contaminaria Com Megamisseto Sofreria A Motação Mataria Todos Os Pesquisadores Do Local E Tomaria Conta Do Local E Começaria Fazer Seus Experimentos Para Trazer Sua Filha De Volta Com Cadou E Tal Achando O Receptáculo Perfeito E Nisso Obviamente Era Cortar A Ligação Com A Conexões Porém A Conexões Ia Saber O Está Acontecendo Afinal A Base Deles Porém Ao Inves De Mandar Soldados E Tal Que Que Da Miranda De Longe Aí Para Ver O Que A Miranda Ia Fazer Né Cara Aí Depois Nos Eventos Do Resident Revolver 7 Não 7 Não Perdão Nos Eventos Do Resident Revolver 8 Lá No Finalzinho É Que Que Ia Acontecer A Conexões Ia Ver Que Tá Dando Merna Né Que O Ethan Tá Lá Matando Todo Mundo O Chris Tá Lá Matando Todo Mundo Então Que Que Iam Fazer Pra Não Perder O Megamisseto E As Pesquisas Que A Miranda Fez Lá Que Que A Conexões Ia Fazer Ela Ia Enviar Alguém Pra É Como Que Fala Pegar Uma Amostra Do Megamisseto E Os Arquivos As Informações Dos Estudos Da Miranda Ou Seja Eles Iam Mandar A Ada E Nisso Aí Que Ia Se Encaixar A Ada Cara E Tipo Ela Ia Aparecer Bem Pouco Na Campanha Principal O Foco Seria Ter Uma Campanha Pra Ela Cara Eu Acho Que Nem Tem Tanta Necessidade De Ter Aparecer No Jogo Na Campanha Principal Eu Acho Que Aparecendo Só Numa Campanha Seria Interessante Mas É Aí Que Eu Adicionaria A Ada E É Que Eu Fazia A Miranda Ser Uma Personagem O Ruta Miseto Inicialmente Tipo Ele Seria Só Um Morfo Preto Mesmo Que Estaria Nas Paredes Da Caverna E Depois Com Os Experimentos E Tal Eles Iam Transformar O Mega Miseto Na Forma De Fétil Gigante Porque Aquela Forma É Foda O Problema É Que Não Dá Para Acreditar Que Aquilo Foi Feito Para Natureza Entendeu Então Aquela Forma De Fétil Teria Sido Feito Para Conexões Entendeu É Isso Que Eu Quis Dizer Tá Perdão Falei Demais Me Emocionei Não Tá Isso Que Eu Vou A Desconceitual De Um Evento Que O No Virarejo Antes Da Chegada Do Ita Devido A Cantidade De Pessoas Nostras Pelicanos Os Moradores Sobreviventes Trancaram A Porta Com A Chave Da Asa Cara Uma Coisa Que Eu Não Gostei Tipo Foi Isso Tipo Eles Não Mostraram Muito Dos Moradores Né Cara Tipo Só Mostrou No Início Tipo E Matou Todo Mundo Articonscriptual Do Carcel Dimitresco Da Pra Ver Dimitresco Bebendo Sangue Descontraidamente Como Se Fosse Um Vinho Seria Muito Legal Se Tiver Essa Cena Articonscriptual Inimigos Alados No Páte Do Carcel Dimitresco Nossa Que É Muito Legal Cara Articonscriptual Iniciado Nascimento Dos Likano Cobrem A Vítima Com Morph E Ele Emerge Já Transformado Cara Seria Incrível Simplesmente Incrível Se Tivesse Isso No Jogo Mas Não Tem Tipo Inicialmente Tipo Como Que Seria É Tipo A Pessoa Ia Ser Contaminada Com Cadu E Tipo Ia Ter Aquela Forma De Ficar Loucão Igual O Velho Ficou Lá No Inicio Ele Ia Ficar Loucão Daquele Jeito Mas Depois Ele Meio Que Ia Começar A Sentir Muita Dor Ele Ia Cair No Chão Ia Ficar Coberto Pelo Morfo Ia Assumir Essa Forma Aí Depois De Mostrado Isso Cara Sério Mesmo Seria Muito Legal Tipo Porque Uma Coisa Que Resident Evil Tá Deixando Muita Desde Já É Nas Cenas De Mutação Cara Eles Não Estão Mostrando Muita Mutação Cara Sério Isso Tá Muito Chato Então Seria Legal Tipo A Gente Visse Um Pelo Menos Um Licano Uma Pessoa Se Transformando Dessa Forma Ficando Selvagem Depois Se Caindo Assim Sendo Consumida Pelo Morfo Depois Includindo Que Nem Uma Borboleta Do Cazulo Ou Seria Legal Também Se Chegasse Lá No Covil Dos Licanos E Visse Essa Cena Vários Licanos Saindo Desse Negócio Cápsula de mofo, mano, seria muito bom Cara Então a gente não sabe se isso aqui Realmente acontece Ou se a pessoa só vai sofrendo Mutação normalmente, a gente não sabe Se ela é coberta por esse negócio Porque o jogo não mostra E o jogo também não fala Isso só tá na arte conceitual Moreau aqui, assistindo as novelinhas dele Comendo o queijinho dele A arte conceitual de uma boneca Da dona, dentro dela é uma Tesou escondida, usando para atacar Tivemos várias ideias Para as bonecas da dona, incluindo Uma faca Ok Recorte de um licano grande Comandando dois Valklock Acorrentados Tipo, eu não sei falar o nome dos bichos Mano, seria muito legal se tivesse, mano Seria muito legal se tivesse essa cena aqui, mano Tipo, coisas que a Capcom tira Que não tinha necessidade de tirar Tipo, a gente tem esse licano aqui Tipo, eu pensava que não tinha Mas agora eu lembrei que tem sim Ele no jogo E tem esses bichos Mano, é só colocar um Tipo, um deles mais... Porque eles são meio bobão, né? Porém, não custava nada colocar um mais inteligente Um pouquinho que ele colocasse os bichos na coreira E aparecesse... É... Tipo, a gente tá andando com o Ethan A gente olha pra cima e aparece esse bicho com esses dois robôs Ele solta ele para atacar o Ethan Seria foda demais Tá... Relevante Ninguém liga Aqui Desejo das armaduras do lado para proteger a parte inferior do corpo Cara, eu achei engraçado Que, porra, mano Tem um ursinho aqui, mano Tipo... Sério Tipo, é um ursinho de pelúcia Ou um ursinho de verdade? Não, tipo Ele tá muito... Como eu falo? Muito coisinho Acho que é ursinho de pelúcia Sério que o cara colocou um ursinho de pelúcia Para proteger de porrada? Aqui... Não, pera aí O que é que tem aqui? Tá Arte conceitual de um templo Perto da fábrica do Heisenberg Inicialmente seria O local onde Miranda se sentaria no trono Para conduzir a cerimônia Trono da Miranda Haveria uma cena na qual Miranda se sentaria aqui Segurando Rose durante a cerimônia Seria legal Arte conceitual da fábrica do Heisenberg Onde Ethan é perseguido pela série de soldados Se os reatores do peito deles forem destruídos O pai de azeite interno tenta fugir Cara Seria incrível A Capcom é uma muito fria da puta, mano Cara, imagina Pega os soldados A gente tá lutando com eles A gente estoura Quando a gente estourasse Esse coisa dele, cara Teria uma cena do Cadu fugindo, mano E caindo morto no chão pegando fogo, cara Seria uma cena de morte incrível, cara Seria bem melhor do que simplesmente O negócio quebrando e caindo duro no chão Sério A Capcom é retardada, mano Cara E não fala de limitação, porra, mano Tá no PS4, PS5 já, mano Pelo amor de Deus Será que a Capcom não tem condição de fazer isso? Sério? Sério mesmo? Porra, mano Seria incrível, mano Tá vendo? Mano, se tivesse Se nesse soldado saíssem uns tentáculos, assim Quando ele morresse O Cadu saindo do corpo Pegando fogo, mano Igual tá aqui, mano Seria incrível, mano Seria muito bom Olha que foda, mano Seria muito bom Se desse pra ver o Cadu saindo do peito dele, mano Seria muito bom mesmo Mas infelizmente A Capcom é a Capcom, né, cara? Ela descarta as melhores igrejas Desenhos de vários reatores de soldados Mas o design final foi o coração mecânico grotesco Cara, seria... Nossa, seria muito foda Se a gente pudesse ver o Cadu saindo do reator Dando uns tentáculos Sair uns tentáculosinhos Seria muito legal, mano Mas a Capcom é uma bosta Isso aqui seria muito interessante também Arte Constituição de um dia na vida de Heisenberg Noite após a noite Noite após a noite Seus servos mecânicos Buscavam corpos no cemitério Para fortalecer o seu exército de metal Tipo aqui Isso aqui não foi realmente descartado Só não mostraram, né Que é o Heisenberg pegando o corpo Para fazer o soldado Tipo, mano Ninguém ligue para essa bosta Que o Heisenberg virou, né Por isso que eu tirei Arte conceitual da parte do Chris do jogo Apesar de não ter conseguido explorar A profundidade desses personagens Os detalhes por trás da equipe do Chris Esquadrão Lobo de Caça foram Es... Que? Arte conceitual da parte do Chris Apesar de não conseguir explorar A profundidade desses personagens Os detalhes por trás da equipe do Chris E o Esquadrão Lobo de Caça Foram esclarecidos Ah, tá Mano Por que que eles não conseguiram aprofundar? Porque eles não quiseram Simplesmente assim Cara, o que que tava impedindo A Capcom de aprofundar esses personagens? O que que tava impedindo De ter isso aqui, ó Isso aqui Na parte do Chris Mano, é tempo Mano Então tomasse o tempo Que fosse necessário Para fazer algo bom Porque sério, cara A parte do Chris É tipo Ela é uma bosta Sério, mano É uma bosta Eu acho muito sem graça, cara Eu acho muito sem graça As unicas coisas boas da parte do Chris São a cena inicial Mostrando o Chris A equipe dele e tal E também O Chris olhando o Mega Misseto E lá E o Laboratóriozinho da Miranda Mas Em questão de história mesmo É bem chatinho, mano Tipo Tá os caras aqui A equipe do Chris A mesma coisa de não tá ninguém A gente só vê Ou escuta eles Eles não faz nada Beleza Que o cara explode o negócio Vocês entenderam Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu queria que eles tivessem aparecido mais, cara Inclusive vocês vão ver isso aqui, ó Mano Eles iam aparecer mais, cara Eles iam interagir mais Na gameplay No jogo Sequência de quando o jogador assumir o controle do Chris Até o momento em que você Enflutando no jarejo O plano era focar em cada membro do Esquadrão Lobo de caça O que seria incrível Mas a Capcom não fez Né? Sequência da luta do Chris Tá vendo, cara? Ó, tipo Aqui, ó A gente junto com carinha, mano Será muito? Nossa Capcom é um erro feio com a campanha do Chris Tipo Ela é linda Visual Linda não Linda é exagerar também É bonita Mas em questão de história E gameplay Ela não é tão legal assim Seria mais legal, mano Tipo Nossa, cara Se a gente Se tivesse os soldados do Chris interagindo Os soldados da Umbrella, cara Tipo Se você não sabe A gente ia enfrentar Os soldados da Umbrella não Da BSA, perdão A gente ia enfrentar os soldados da BSA, cara Ou seja É um inimigo É uma arma biológica a mais Que a Capcom descartou do jogo, mano Cara Era pra ser muito mais foda Era pra ser um pouco maior A parte do Chris Mas a Capcom errou feio, mano Sério Mano Isso aqui Eu achei legal, cara Sinceramente Eu achei bem legal Que isso aqui É basicamente A mutação da Miranda, né Apesar que isso aqui Eu achei meio esquisito Que eu não tô entendendo Meio que que é isso Que é um olho só Mas é legal, cara Eu achei legal Essa mutação Que ele descartar Esboço Da mutação da Miranda No qual ela se transformar Em uma criatura de mofo O design final Se parece mais com a Miranda Que funcionou melhor Tá O design final Se parece mais com a Miranda O que funcionou melhor Pra trama Pra trama Sim A versão final Ficou legal, cara Mas seria legal Se tivesse tivesse alguém Com essa mutação, mano Fala que não seria legal Seria legal, cara Eu gostei dessa mutação, mano Achei interessante Eles poderiam Guardar isso aqui Pra usar em outro jogo Caso o Mega Amiceto O Mega Amiceto O Mutamiceto For aparecer de novo, né Aqui a sanduíta Indo pro saco Isso aqui é bem interessante Olha Há muito tempo Uma criança foi concebida Uma família viveu em paz Por um tempo Um dia Uma doença atingiu o virarejo E uma a uma As pessoas começaram a morrer A esposa também sucumbiu A enfermidade Havia mais tumores Do que sobreviventes Não demorou Até a filha ficar doente Mas Miranda Usou o Cadu Para criar Uma milagre Para criar um milagre E se tornou Uma santa Então os moradores Infectados Como parasita Cadu Se transformaram Em licanos Cara, então foi assim, cara Que a Miranda Fez, né Muito filha da puta É tipo É tipo Aquele povo Que acha Que a vacina Da gripe Tem caixa de doença Tipo isso, né Só que aqui aconteceu mesmo E é isso, pessoal Mostrei aqui As artes conceituais Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo, tá Pessoal Desculpa a minha Ótima leitura Pra não dizer outra coisa Mas espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Por favor Deixe seu like, tá Que me ajuda muito O canal Tá indo muito mal Cara Sinceramente Eu só tô postando O vídeo Porque eu gosto mesmo Porque Tá indo muito mal Eu acho que não vai Dar uma melhorada Mas se tiver Bastante like Bastante Gente que gostou Pessoal Eu venho aqui No relatório Da família Baker Que é basicamente Um filler gigante De 80 páginas Mostrando coisas Que aconteceu Depois dos eventos Do Do Resident Evil 7 E aqui tem coisas Muito Muito Interessantes E é isso Se vocês gostaram Por favor Deixe o like É isso Até mais Falou E fui E aí Obrigado.